Agora vem água, né Madruga? Vem água. Agora a produção do Madruga só leva a desvantagem, vai tomar bom, hein gente? Né Madruga? Começou a venta forte. Né Madruga? Começou a venta forte e agora a produção do Madruga vai tomar um banho. Né Madruga? Eu cheguei, né Madruga? Eita, quase que ele ia caindo aqui. Bom Madruga, agora seria bom se eu caísse de novo, né? Pode, vem com o que tem, se é bom. Vem, vem, vem. O céu tá carregado, vocês estão vendo? Isso aqui é feijão, ó. Ó, ó. Isso aqui é feijão, gente, ó. Tá vendo? Pode colocar uma baixa madura, viu? Não é você não sai cai. Não é você não sai cai, hein? Não é você não sai cai. Não é você não sai cai. Não sai cai, viu? Não sai cai. Eita, caiu Gente, ainda fica caindo roçada ainda Ainda fica caindo aqui dentro ainda O Rus, o que foi sair, seu Madruga? Eita, ui O que foi, seu Madruga? O sapato do Madruga caiu Eita, imagina O que foi, seu Madruga? O que foi, seu Madruga? O que foi, seu Madruga? O negocio ta... Tá bom demais Eita, caiu O que foi, seu Madruga? O que foi, seu Madruga? O que foi, seu Madruga? Vem Ta muito escorregador aqui, pessoal É pra ter prazer de um quadrado só Quatro e uma grana É O melhor, o nome não é o Amparassol, né? É, não, mas ali Ali, uai Tem a sombrinha A sombrinha Que é pra sol e tem o sombrinha que é da chuva O que eu peguei só Oxe, é um quiabo O negócio O negócio ta bom, né Madruga? Soltei dois pés Toma, dá pra fazer uma cozinhada Eita Eita Agora seu Madruga vai fazer um preparadinho Academia É Se o Madruga agora vai pra academia dele Oi 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 Esse lugar abençoado é aqui, viu? Veja Tudo é verde Aqui Aqui tem o lugar de você se preparar, sim É Vou supor, de manhã você se levanta Aí Tem um preparado aqui, uai Aqui Tem uma alançadinha aqui do amor aqui, ó Você ta com raiva Agora, gente É o seguinte, vum Não se esqueça De se inscrever É Um joinha pra seu amigo Madruga É Pode escrever, gente É Tá muito nublado aqui, né Madruga É TV Madruga da Vargo É TV Madruga do Nordeste Certo? Aí eu vim de chota aqui Porque eu vim fazer esse preparo aqui E eu gosto de ver isso quando é botar as pernas, gente Pra cima Vai Bora Uai 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 É Tem que mandar o jair pra Madruga, vum Já vai Já vai Já vai Já vai Vou encaixar o pé Vai ficar parecendo queiminho e buchudo Já vai Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui, gente Vai, gente Olha aqui, ó Bota pra Madruga Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? É Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Até o chapéu do Madruga foi se embora, gente Ê Ê Gente, muito obrigado Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê É bom que é tudo ao vivo, né? Aqui, gente, aqui não faz escondidão Aqui, nós só faz a coure Agora tem uma coisa Escreva no canal Madruga TV TV Madruga do Nordeste Compartilho com Madruga Certo? Ê 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 Tá vendo, Madruga? Cansou? Ê 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 É Trepado físico, né, Madruga? É Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Isso aqui, gente, isso é natureza de Deus, viu? Aqui, ó Ê Comefi todo Agora, por quê? porque fizeram mal feito eita pete o abençoado Pritando muito, né Madura? É, seu amigo Madruga cansou gente, vê que riqueza, vê que riqueza, agora gente, que aqui, o seu amigo Madruga, ele não vai dar de escondido, é para todo mundo ver o canal ao vivo. Compartilhe com Madruga, inscreva TV Madruga e mande só o joinha também para seu amigo Madruga, ajude o seu amigo Madruga, compartilhar também, compartilhe com o seu amigo Madruga. Vamos bater a meta das horas, né? Viu? Tá bom sim, gente? E vocês que brigam, gente? Uma boa tarde, é, um bom domingo para vocês, certo? Vocês estão de parabéns que estão me acompanhando no canal ao vivo, é, no canal TV Madruga Modesto, muito obrigado mesmo, até, até outra oportunidade, que vai ser amanhã. Tchau! gente, com a boca, né? Não, com os pés, lá vem gente, até a pulona dele é bonita, A boloteira é bonita, isso aqui gente, isso aqui, mandar um joinha para o seu amigo Madruga, ver o que Madruga está inventando do mato, bora descer, bora descer, bora descer, bora descer, bora descer. Ela pariu nesse dia, na semana passada, olha o júlio aqui dela, eu entraguei até a dela, Vem correndo, olha, Eita loto de bagunça danada, um para um lado, outro para outro, oxe. Eita é barato, um. Ué, será gateiro. Uéééé. Aqui, aqui eu posso falar de um canadinho, viu? Eita, cara, com o velho lá aqui, entendeu? Mato cresceu, não foi madura, não foi madura, não foi madura, mato cresceu, eita, deixa eu dar uma canadinha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui a gente, para ver que tem algum pé, que a bolsa, aqui tudo vai passar até o chão, que legal, ele foi tudo aqui, viu? Embaçada, não é? Deixa eu abaixar aqui. Você está cantando o quê? Eu estou assando aqui, rapaz, um brilhinho para comer. Com a boca, não é? Não, com os pés aí. Está vendo, gente? Até a fulodeira é bonita, gente. A fulodeira é bonita. Isso aqui, gente. Isso aqui. Mandar um joinha para o seu amigo Madruga. Vê o que Madruga está inventando dentro do mato. Bora descer. Bora descer, bora descer, bora descer.